Oi gente, o vídeo de hoje é de organização, limpeza e pintura em alguns cômodos da casa. Música Música Também vai ser pintado o quarto. Aquela parede continua, eu gosto muito, ela tem glitter dourado, já tem já bastante anos já essa parede, mas eu gosto dela e não quero mudar não, que combina com os móveis, combina com esse piso, que é o piso original da casa. Aí vocês estão vendo ali, durante o inverno, aquecimento ligado, aceso, né? Aí se faz aqueles preto ali, é um tipo de mofo escuro. Então, normalmente, nesse período de primavera, a gente aproveita pra limpar a casa, pintar, eu já limpei ali, vocês não viram, que eu não filmei, esqueci, mas eu já limpei ali aquela porta. Limpei tudinha. Limpei tudinha. Agora ele vai pintar, vai pintar só o teto, aquela parede e essa outra parede aqui do espelho. Ó, que há uns anos atrás eu fiz ali uma colagem e ficou manchadinho ali, assim. Aqui é uma manchinha do espelho, do antigo espelho que tinha. Não dava pra ver, porque o outro espelho ficava em cima. Aí ele vai pintar essa parte aí também. Olha aí, ó. Já colocou os plásticos e tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui é prendedor de cabelo, meus perfumes e tá assim, arrumadinho. Aqui na parte dos esmaltes também eu dei uma limpada, os esmaltes, aqui as coisas de unha, aqui de fazer unha, aqui os produtos de rosto, agora vamos organizar aqui, ali tem óculos, colares... Música Hey you, can get you off of my mind, are you, still thinking bout me all the time? Come through, and ask me out tonight, call me, I'm waiting on the other line I've been hurt before, lying and cheated on I don't want this anymore, now I just want you all night long Música 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 Vocês estão vendo aí, o marido pintou, deixou tudo bem branquinho, mas, além de pintar as paredes, pinta também o resto das coisas, aí eu venho limpando tudo, aí aqui tem esses reajuntes, olha aqui, detalhe de tinta, e eu venho limpo, limpo tudinho, os reajuntes, depois vou dar uma uma bela limpeza nesse banheiro, deixar plim plim, cheirosinho, que agora tá pura água sanitária que ele passou nas paredes para não criar mofo e... e... aí, tá assim terminar já já pra limpar tudo vocês estão vendo aí, a máquina trabalhando a minha máquina de lavar não tem outro lugar fica aqui dentro do banheiro é assim Música 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 Olha um monte de breguês Música 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 Era bebezinha Esse ursinho aqui Que tá sem bateria Esse cachorrinho aqui Que late e anda Tem outros brinquedos Assim De pelúcia, assim, pequenininho Que faz barulho Próprio pra esse mês Deixa eu ver aqui, ó Depois é só ela colocar na Antes é colocar na lavadora Olha a bebezinha E lavar tudo Aqui tem um Que tem muito dinâmico, ó Pra estimular os sensores Os sensos Os cinco sensos Da criança Muito legal Aqui tem esses brinquedos Eu vou agora varrer Jogar fora Vou mudar aqui algumas coisas Limpar tudo Porque Precisa dar um limpo Muito preguês As the sun was rising On the 4th of April Days and weeks and years have been bypassing I was stuck in this love I was stuck in this love Being too faithful So young and dumb I never learned it Mama told me You should never play with the heart Baby, I should tell you this Right from the very start Baby, I was tired of you Playing my broken heart Now it's you that want to restart But I am so so hungry But I am so so hungry That we're back I don't want to be or have I don't want to be or have No more time for laughs Never ending broken hearts I'll keep working hard Through the dawn and through the dark Someday I will see Us all You were always on your phone I thought I can't do this no more This was a goddamn war And my body was so sore I've seen you smile I've seen you cry You stole my heart The first, first time We were standing on the same side And I tried and tried and tried I will never be close to you again I will never touch your hands again I will never play by you another night Cause I've been moving on I will never be close to you again I will never touch your hands again And I will never play by you another night Cause I've been moving on I'm so hungry that we're back I don't want to be or have No more time for laughs Never ending broken hearts I'll keep working hard Through the dawn and through the dark Someday I will see Us all You were always on your phone I thought I can't do this no more This was a goddamn war And my body was so sore I've seen you smile I've seen you cry You stole my heart The first, first time We were standing on the same side And I tried and tried and tried And I tried and 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 tried Obrigado.